Olá, primeiramente, muito boa noite, sou o Lucas Contoro e vim aqui mais uma vez trazer para vocês o nosso boletim esportivo diário, no Tarjornal, na Alagoa TV. E hoje para começarmos, nesta segunda-feira o Grêmio estreou a coleção de treino 2021 da Umbro para a temporada, com padrões que devem ser vistos em todos os times parceiros da marca. As peças se destacam por trazer desenhos que formam os diamantes da Umbro, em tamanho que ocupa toda a parte frontal do manto, sendo que nas linhas são vistas em sequência as siglas do clube GFBPA. Já na parte interna do desenho são vistas diversas siluetas do escudo do Grêmio também em sequência. Já nesta terça-feira, dia 8, surgiu nas redes sociais uma imagem antecipada da nova camisa do Internacional para 2022, novamente assinada pela Adidas. A camisa titular do Inter para o time masculino traz um templante de gola polo da Adidas, já visto nas camisas de Colo Colo e Universidade do Chile, lançadas recentemente. No entanto, o modelo feminino também antecipado na imagem vazada traz uma gola V, a camisa como não poderia deixar de ser predominantemente vermelha e traz uma gola branca com um corte vermelho em V na parte frontal. Também brancas são as três vistas que percorrem os ombros, além da aplicação do logo da Adidas e do patrocinador. O escudo é aplicado ao lado esquerdo do peito em sua forma atual, diferente do modelo usado naquela época. O uniforme para jogos com o mandante do Inter se completa com calção e meios brancos com listras vermelhas. A campanha de lançamento terá como mote a frase Herança Colorada e a apresentação oficial está marcada para sexta-feira, dia 1. E por hoje é isso, vem aqui mais uma vez despedir de vocês, até uma boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri